Ai, meu Deus, irmã, você cheira tão bem, minha doce princesa. Tanjiro, eu finalmente achei você. Meu Deus, sinto cheiro de demônio. Tanjiro, eu vim buscar sua irmã. O Estado declarou que você não tem condições de cuidar dela. Essa... essa é minha irmã. Eu faria de tudo por ela. Socorro. Eu ouvi ela. Onde é que ela tá? Cadê você? Consigo sentir o cheiro de várias coisas em você. Mas confiança não é uma delas. Fique longe da caixa. Socorro, me ajuda, por favor. Me ajuda. Socorro. Você cheira. Como demônio. Oh, meu Deus. Eu sinto o cheiro de todos os pecados que você cometeu. O que você fez com essa pobre garota? Me ajuda. Por favor, me ajuda. Meu Deus. Ataque da forma de água! Trágico. Esse demônio provavelmente tinha uma vida normal antes de virar essa criatura maligna. Jerry do Conselho Tutelar da Polícia Federal. Uau. Esses demônios são tão espertos com esses disfarces. E agora Jerry e o demônio podem descansar em paz. Alguém me ajuda, por favor, me ajuda. Oh, Nezuko. Eu sempre vou ajudar você. Socorro. Eu posso te cheirar o dia inteiro. Sabe perto de mim. Me aduça sozinha. Tem cheiro de família. Me mata. Me mata. Me mata.